Desfaz as malas, volta aqui O que vou fazer se você me deixar? Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor, baby Não me arrisco, não! Vim lá! Deixando sem nascer, eu não vou muito a sério Se a pirraça me cala com meu coração Agora você vai saber o que é prejuízo Quando lembrar das figuras da nossa paixão Amor, prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar Vamos se amar novamente Amor, me diz que é na boca que agora Que o meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer